Tô com o Cash Numa distribuição Tokusatsu.com.br O fantástico Ou não Ultra Tokocast Está no ar Eu sou o Gil E pra falar de Ultramenzete Esse Ultramen maravilhoso Ultra legal Ultra cheiroso Eu estou aqui com você Beth Hayashi Oi gente Tudo bem? Beth Hayashi na área Que Deus A Avenger nos protege Nesse novo ano É isso aí Nessa gravação também Nessa gravação Também Temos aqui o Jim Bom dia Boa tarde Boa noite Sem ragestar Pra não se cancelar Isso aí Temos aqui também Talita Afonso Oi gente Ultra bonito Ultra formoso Ultra bem feito Ultra cheiroso Nossa Meu Deus Que isso E diretamente do Supa Hiro Ou Ultra Hiro Meu amigo Adriano Nares Opa E aí Hoje é Supa Ultra Supa Uru Torahiro Que 2021 Brilha a Estrela Ultra Isso aí E muito emocionado Vou até ficar de peça Espero que o gravador Não pare de novo E agora Vocês ouvintes Estão sabendo Que a gente está gravando Pela segunda vez Eu tenho aqui Pela primeira vez No Tokocast Finalmente Meu amigo Super Yosen Pessoal Aqui é o Yosen E por favor Digam o meu nome Yosen Yosen Igor É que tem que ter Alguém do conta Na verdade Na verdade É a segunda vez Do Yosen É que na primeira Não ficou registrado É verdade E vocês sabem Pra quem duvidava Que aqui no Tokocast É um podcast de várzea Agora Vocês tem certeza disso Como eu contei na introdução O Ultramenzete A Tsuburaya lançou agora em 2020 E ela lançou pro mundo inteiro Então ela passava lá na TV No Japão E logo na sequência Soltava ali na internet No canal oficial da Tsuburaya Cara A gente acompanhou Acho que Quem mais acompanhou Foi os fãs brasileiros E os fãs da Indonésia Que é o que mais tinha Lá no chat Você também Acompanhou O P do Youtube Isso pelo Youtube Fui na TV não E assim Falaram pra mim assim Pô Gil Mas tem muita propaganda Eu falei Pô cara Os caras estão jogando De graça pra você O episódio Deixa rolar propaganda Não tem problema E a propaganda É do bonequinho É legal de ver a propaganda Isso que eu ia falar A gente até gosta Pra ficar babando Nos brinquedos Pô Eu fiquei Ficava maluco Cada propaganda Era uma alegria É o mínimo Me dava Dá até uma saudade Quando tinha propaganda De brinquedo no Brasil Tem mais Bom O Ultramenzete Ele veio Num formato Bem similar Às demais séries de Ultra Só que ele trouxe Algumas pequenas Múdulas e inovações Que a gente vai comentar Vai contar aqui Alguns personagens conhecidos Que deu até uma Muita enriquecida Ali na série E muita homenagem Ali dentro Muita homenagem Às demais séries E também À Ultra Outras séries Também já fizeram Homenagens À Ultra Kill De 66 Foi a primeira série Da Tsuburaya Mas teve muita homenagem Inclusive o episódio Que continuou O episódio Do Ultra Kill Foi bem maneiro E pra começar Antes de falar Da história Do Ultramenzete Falar um pouco mais Do Haruki Dos personagens Vamos falar um pouquinho Dessas situações Dessas mudanças Dessas homenagens Essas reciclagens De monstros Que se encolam Nas séries Ultra Mas de certa forma A gente tem que caprichar Um pouco mais No reaproveitamento De monstros Então Tem muitas séries Ou filmes E vamos voltar lá Só um exemplo Eles pegam uma caixa E escrevem Referências Ou referências Em homenagem A meu amigo Senna Que não está aqui E lotam De referências A Tsuburaya Fez o mesmo Só que assim Ela não joga Essas referências De uma vez Ela vai jogando Aos poucos É isso que o Zeto faz Então Assim Se você pisca No episódio Você já perde Essa referência Então Bom Como está disponível Lá Você acaba Tendo que ver O episódio Várias vezes E você Vê essas referências Assim A própria série Em si É uma Homenagem Também Aos 10 anos Do Ultraman Zero Os 10 anos Do Belial Sem contar Também que tem A aparição dele E assim Cada episódio É uma surpresa Não tem como E a gente Que estava lá Vendo O Real No Tuitaço Não sei Assim pra mim É aquela mesma Sensação de estar Na frente da televisão E no outro dia Estar comentando Na escola É pra gente Que vivencia Bastante as séries Outras Atualmente Principalmente Cada episódio Era uma surpresa De certa forma E o legal Da série É que as próprias Pequenas mudanças Que tiveram Por exemplo Você não tem Uma equipe De combate A monstros Como a Storage Você não tem Ela desde O Ultraman X Por exemplo O Orby O Ruby O Dido E O Tyga É um pouco Não é Dido Tem uma equipe ali E aí nesse caso Na Storage Ao invés de usar Tipo Naves Sabe Tanques Eles usam Robôs Apesar de serem Robôs Mecas Apesar de serem Conhecidos Do público Porque eles são Também Um reaproveitamento De toda a franquia Outra É diferente Foi diferente A gente até brincou No começo da série Os seres humanos Aprenderam A lutar contra Kaiju Isso foi isso Que me conquistou Quando eu assisti O primeiro episódio Naquela primeira cena Que já aparece O Sevenger E apesar de eu já ter Assistido o Leo Eu pouco lembrava dele Eu achei muito Interessante Essa ideia É da Storage Ter os robôs E depois eles vão Acrescentando outros Ao decorrer da série Mostrando que A tecnologia Dos seres humanos A pesquisa Ao lidar com os Kaijus Foi evoluindo Para conseguir Combatê-los Para não ficar Só dependente Dos Ultras Como muito Acontecia Por exemplo Nas séries Lá da Era Showa Que as patrulhas Não estou Desdenhando delas Mas Elas ficavam Só num vai e vem Vai e vem Esperando o Ultra Chegar para derrotar O monstro Poucas vezes Eles conseguiram Realmente derrotar O monstro É Puxando essa parte Da tecnologia A própria Storage Ela fazia uma coisa Ela fez uma coisa Que dificilmente Você vê nas outras Patrulhas Depois do ataque Dos monstros Você não vê Os outros esquadrões Ou mesmo O governo Fazendo a limpeza Na cidade Pegando o resto De monstros Essas coisas Tanto que tem Até um personagem Dentro da Storage Que ela adora Dissecar os monstros E isso remete Muito àquele filme Norte-americano O círculo de fogo Tanto que até Ela usa Essa parte Orgânica Dos monstros Para dar um upgrade Nos robôs Nos mechas mesmo Isso é bem interessante Porque aí A personagem Está falando A Yuka Usa muito Do que se aprende Com os monstros Para reforçar O armamento Da Storage Isso é bem maneiro E também O próprio cérebro O cérebro Que é o vilão Da série Também usando Partes de monstros Para construir Novas medalhas Ali Vocês estavam falando Que os mechas Os robôs Eles eram conhecidos Da franquia E tal Mas para mim Que sou novo Na franquia Não conheço nada Para mim era tudo novidade Esse Seven É todo robô Então é bem uma perspectiva Diferente De cada pessoa Que assiste Mas uma coisa legal Que a Tsuburaya Fez É que cada Referência Que aparecia Tipo por exemplo A primeira vez Que apareceu O Seven Enfim Quando aparecia Algum monstro Alguma referência Alguma série Eles sempre Colocavam no ar O episódio Da série Que Em que Esse monstro Ou enfim O Seven O elemento Aparecia Que eles pegavam E falavam Ó Sabe esse carinha Aqui Veio daqui Dá uma olhada Jogavam Aquele episódio Para contextualizar Até para deixar A pessoa Curiosa também Eu acho Que o próprio Símbolo Disso Que falaram Do investimento Da tecnologia Da Storage Para poder salvar A cidade O próprio King Jonah É o símbolo Disso Que vocês estavam Falando Sobre O investimento Da tecnologia Na atuação Da Storage É E acho Que é interessante Pegando aí O gancho Do que a Beth E a Thalita Falaram É que Você já assistiu O episódio Podia ver De onde veio Aquele monstro Aquele negócio Mas Se você só assistiu Ultraman Zet O que aparece Do passado Não depende De você já ter visto Para entender Perguntar Para o Yuzhen Yuzhen Você ficou sem Entender algo Por não conhecer O passado Desses monstros De jeito nenhum Eu só fiquei Na verdade Tipo Eu assistia Eu entendia Achava da hora É quando eu via Vídeos Ou mesmo quando você Participou do meu canal No Super Hero Que começou a falar Um monte de referência E coisa Aí tipo Opa Então é isso Tipo Eu não ficava Sentindo que estavam Faltando coisas Eu sentia que estavam Sendo complementadas As coisas Eu também Eu também sentia Todas as referências Mas eu também senti Que não atrapalhou A experiência No todo Na compreensão Da história Não interferiu Não interferiu em nada Aquilo que era Uma pseudo Ou uma Esclachada Continuação De episódios De outras séries Por exemplo Não atrapalharam em nada Claro Para quem conhecia Mais Era um puta presente Mas para quem não conhecia Como Yuzhen Não estragou nada O próprio Ribicura O personagem O capitão Que é o Juggler Que é um personagem Do Orbe Até quem não viu O Orbe Não se Não atrapalhou em nada A experiência Em conhecer o Juggler Nessa série Isso foi brilhante Essa série Foi brilhante O cuidado Que eles tomaram De ter as referências Mas isso não Interferir na compreensão Da história Isso nem sempre acontece Quando tem referência O Juggler É a cara Do Jet Li Sei lá Nossa Parece mesmo Jet Li de cabelinho De franjinha Jet Li emo É isso aí Do caso Do Juggler É o meu caso Eu ainda não cheguei No Orbe Então para mim Não afetou em nada Eu só fiquei Meio assim Num caso Quando eles criaram Lá para o final Da série O Troi de Zero Aquela questão Da raça humana Tentar criar Seu Ultraman Artificial Aí eu fiquei Naquela Poxa De novo Isso Dois dias depois O canal da Tsuburaya Vai lá E faz aquilo lá Lança um episódio Do Ultraman Da Aina Com aquela referência Então né Tudo tem um porquê Tudo tem um porquê A Tsuburaya fez muita coisa Tinha até uns Audio dramas Também Olhando ali Revisando os episódios Também Muita coisa interessante E falando de outros Ultras A própria participação Dos outros Ultras Não atrapalha Também Então quando você Tem a participação Do Zero Claro Zero Você é mais novo Você como Um mestre Já que o Zete Que chama ele de mestre Mas o Zero Não aceitou ele Como discípulo A participação Do próprio Dido A participação Do Ace Etc Você não vê Não atrapalha Também Mesmo você não Conhecendo a série Em si A explicação É suficiente Para você poder Assistir E acompanhar Isso foi muito legal O Ace Para mim Foi Dessas participações Que teve O Ace Foi o único Que eu não conhecia E tipo Na série A gente age Como se fosse o Haruki Ele olha para o Ace E fala Ah você é um Ultraman Antigo e tal E comecei a conversar Com ele E eu No caso Que não conhecia Me senti Como se fosse o Haruki Conhecendo Um Ultraman Antigo Que é velho E tal Só que tipo Não senti Nossa agora Eu não entendi nada Não entendi nada Tá meio chato isso Não Eu entendi tudo Só que eu acho Que quem conhecia Deve ter vibrado Bem mais que eu Quando viu ele Aparecendo Eu assisti Eu assisti Em 2020 O Ultraman Ace Que eu tinha começado Em outros anos Mas terminei em 2020 Então quando o Ace Aparece A primeira coisa Que me chama a atenção É porque eles usaram Os mesmos efeitos sonoros Da série Lá dos anos 70 Então pra mim Teve um outro sentimento De rever o personagem Sim O mesmo O doblador do Ace É o ator Que fez o Sage O legal também Quando apareceu o Ace O Ace É que ele fala Que foi ele que batizou O Z Acreditando que ele seria Tipo O grande salvador E etc Só que vamos falar a verdade É muito fácil Você batizar o cara de Z Quando o cara nasce Com o Z no peito Pois é Muito original Pois é Pois é Pois é Pois é Se o cara Tivesse nasce do No peito Ele quisesse Chamar de Ultraman M Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Dá um nome Que era o próximo Ultraman Chama-se Ultraman Y Pra ser minha homenagem É Mas se eu também O Z Já tem o X O Z E tem o Y Agora Tem essa questão O Z Se eu não me engano É de Zeto De Zeta Se eu não me engano Que a gente pode puxar Do alfabeto grego Das formas dele Alfa-ed Alfa-ed Battle Smash O Battle Smash Até Que é uma referência A um outro herói Da Tsuburaya Se eu não me engano Redman Né É o Redman Se eu não me engano Ou é um outro herói Agora Acho que é o Redman Parece muito Inclusive né É aquele que lutava Contra os monstros Que não tinha história Só lutava contra os monstros É Não só parece Como tem uma frase Do Kanegon Que eles teram entender Que seria uma referência A esse personagem Que é até aquele ator Que fez o primeiro Ranger Vermelho Né O Akaren Tinha tanta referência Que a gente pegou Na referência Até onde não tinha Tipo tá parecido Né Nossa A gente tem isso Tem vezes De eu entrar no Twitter Depois do episódio Gente comentando Ah na cena de luta Contra o Kaiju Na maquete Tinha no canto esquerdo Um negócio Que se referia Como é que as pessoas Conseguem observar Tudo isso O pessoal vai procurando Easter egg em tudo Isso que é falso Ou seja as pessoas Piraram no easter egg Já que tem referência Vamos buscar O easter egg em tudo O que eu ia falar É sobre a questão De pegar os Pegar alguns Ultras anteriores Né Por exemplo Um que eu não vi Que apareceu Foi o Dido A maneira como apareceu O Dido Foi uma maneira Que me aguçou Eu ainda não fui atrás Mas foi uma Foi uma aparição Que fez Gostar do personagem Gostar do Gostar do Do Dido Ah o Dido é muito legal Tá aí Tá aí Ele é fã de Tokusat Inclusive Que é muito legal Né Se você vier a série Que é o Tokusat E vira o Tramem A moça Ele é fã O sonho dele Era seu Tramem É né Tem um personagem Na série Que ele curte Que é um Uma É um personagem Fictício Né O Tramem também é fictício Mas dentro da própria série Ele é fã De uma série Tokusat Né Eu não lembro agora O nome do personagem Ah é mesmo Eu lembro disso Lembra disso Tipo Tipo o Gagaga Sabe Tinha lá um Uma paródia de Ultramem Dentro da série de Ultramem É ele era fanzaço Tipo um Gokai Silver Da vida Ele aparece De uma forma Diferente Mas essa forma É nova Explicam também isso Mas é uma forma Diferente das formas Que ele tinha usado Até então É eu acho que ele Ele mesmo Se for parar pra pensar Acho que tem umas Oito formas Se eu não me engano Seis ou sete formas Por aí Contando com essa da série E o Dido ele De certa forma Ele é um pseudo discípulo Do zero também Né Sim É Tanto o Dido Como o Z Tanto o Dido Como o Z Eles tem o Zero Como entre aspas Faz parte da série Né Tipo O discípulo É o mestre deles Na série Será que um dia Vai ter uma série Exclusiva sobre o Zero Cara não sei Mas podia Podia Merecia Poderia ser esse ano Ele completando dez anos Né Passou mais O Zero Virou um ultra De ligação Né De certa forma Ele É E nem precisou De série Pra ficar tão Popular Apesar de na série A nova geração Ter começado Com o Ginga Eu acho que quem Representa mais A nova geração É o Zero Com certeza Era o Belial O Belial Por ser o grande vilão E tá sempre aparecendo Também E agora Só pegando o gancho Voltando pro que o Jim Comentou Das formas Aí Do Zet Alpha Edge Bat Smash Gamma Future Melhor Também Teve Um comentário Do diretor O Taguchi Falando que Cada Essas três formas Básicas dele Representam também As eras do Japão Né Numa Numa daquelas Entrevistas Que ele dava Que apareceu Do elenco Às vezes No site Da Suburaya Que a Alpha Edge Representaria A era Reiwa A Beta Smash A era Showa E a Gamma Future A era Heisei Representando as últimas Três eras Da história do Japão Assim Pegando esse gancho Aí que você falou Eu me senti trollado Né Assim Lógico Eu amo Aquela forma Gamma Future Porque na época Que veio com essa forma Eu tinha acabado De ver a trilogia Que eles Tem no Japão Se eu não me engano É a TDG Que eles falam Que é Team Dine Gaia Tem um outro episódio Em que ele consegue Mais um combo De medalhas Que se eu não me engano É Cosmos Nexus Eu não lembro Se é Max Ou Mebius Aí eu pensei Bom Já que teve Alpha Beta Gama Então a próxima Vai ser Delta Aí não Ele usa esse combo De moeda Pra criar uma lâmina No Zetturizer O Nara citou O diretor principal Que é o Kiyotaka Taguchi Que é o diretor principal Mas a série tem vários diretores De vários episódios E um deles foi O Kirito Sakamoto É legal sempre citar Porque esse cara é foda Ele dirige um episódio Em que aparece o Zer E o Dido Junto E tem a cena De pôr do sol Os três juntos Sim Fantástico Fantástico Eu acho que dá pra gente Pelo menos na minha opinião Dá pra decretar Que as melhores Cenas de batalha Foram dirigidas Pelo Kirito Sakamoto Não O Kirito Sakamoto Ele é mestre nisso Mas de batalha É com ele mesmo Aliás Eu lembro que foi Uma coisa bem estranha Que teve esse episódio Do Zer E do Zer Lutano Do Guido Todo mundo lá Com essa cena Do Kirito Sakamoto E tal Eu falei Nossa mano Que cena incrível Meu Deus do céu Aí o próximo episódio Que não foi por ele Parecia um episódio Diferente Parecia lento Os caras davam um soco Demorava 10 segundos Pra chegar o soco Deu Nossa senhora Pá Dá um soco E tipo Nossa foi muito Tipo não foi ruim Deu pra sentir na veia Que era outra pessoa fazendo É né A diferença Tava muito gritante Tava muito nítida É no episódio Toda uma câmera Virando rápido Os caras dando um soco Chute Aí o outro Dá uma rabada Ele pega o rabo E os voa É no episódio Dá um soco Que demora 10 minutos Assim pra chegar O soco Acho que Que o Yuzang falou É a mesma coisa Se a gente poder A gente volta no passado E compara Alguns episódios De Sentai Com algumas cenas Que ele dirigiu Na época de Power Rangers Compara algumas lutas Que quando ele começou A dirigir algumas cenas De ação de Power Rangers Power Rangers Deu um salto De qualidade Nas lutas Em relação ao de Sentai Sim Foi a propósito Ele é demais Assim Se você Ele é muito Trabalhou Space Squad Lá na Toei Gukaiger Por exemplo É toda outra Mas ele fez também Não lembro agora Tudo que ele põe a mão Cara Você sabe que você tem Uma qualidade diferenciada Ali na cena Aí sim Ele deixa de ser Koichi Sakamito Pra ser aquele cara Que tudo que ele toca Vira ouro Então ele vira O Koichi Sakamidas Eu tinha escutado Sakamito Sakamonstra Agora Sakamidas Sakamonstra Foi eu que falei Da outra vez Ninguém aprovou O O principal roteirista Pois é O principal roteirista Ele faleceu No meio do ano Se não me engano Eu não lembro Não lembro o nome Agora Também teve essa situação Mas a série Não perdeu em nada Porque eles mantiveram Bem a história no lugar Não atrapalhou A série teve vários acertos O elenco Foi bem escolhido Os atores são legais Não tem Aquele ator Aquela atriz Que você vê que é fraca Que atrapalha um pouquinho Não tem Tudo é legalzinho Muito coeso Colocam pra cantar A abertura Até Thalita Eu queria que você Falasse Ou cantasse rapidamente Só o comecinho Dessa música Que é como a Sakendo Maravilhoso Que saco também né cara Meu Deus De quinta no Uta Pra cá Você não tem Uma música Tema Uma abertura É ruim de Ultraman Gente É incrível Tem E você Vem nessa O tema O Zero no Uta É foda A abertura do Dido Do Orb É foda Pra caceta Porém Taiga Taiga Aí você fala Beleza Você não espera nada Que vá superar O ser tão foda Quanto Os caras Me tomam a Sakendo Cotando essa música Nossa Que música Era uma Suspeito pra falar Eu sou suspeito pra falar Porque assim É como até Agora Assim Eu vi do primeiro Ultra Até o Max E lógico Eu vi o Eu vi o R E o Zeto Então assim Pra mim até agora A única que eu gostei Assim foi a segunda Abertura do Nexus Que era a mesma banda Que tinha feito a primeira Abertura Não vou lembrar Não consegui Ah também O Nexus é muito bom O Nexus também tinha Aberturas muito boas A que tinha mais Na minha memória Dos últimos anos Era o Mebius Ainda era a minha preferida Ainda era a abertura Do Mebius Mas essa abertura Com o Massaquendo O Massaquendo Eu acho fenomenal Eu adoro As trilhas que ele faz O que ele canta No Jump Project Também A abertura De Abba Ranger Eu acho fantástica É uma das melhores Não é a primeira Abertura de Ultra Que ele faz Ele canta Ultramandina A versão Columbia A versão do álbum Eu cheguei a postar Um vídeo no Twitter Na época Acho que foi na primeira Semana em que eles Começaram a vender O Beliarock O Beliarock também Ah eu lembro Desse vídeo É o Belial Girino Eu lembro Desse vídeo Sim, sim O Girino cantando Aquela Espada Com muita Personalidade Que é a cabeça Do Belial Gente Parece um negócio De voodoo É a melhor espadinha Que tem Aquele vídeo Viralizou Aquele vídeo Gente É muito bom Eu quero uma Beliarock também Muito bom O Yosem pegou uma Eu vi lá o vídeo Você abrindo Cara Eu comprei Inves de você A primeira vez Que eu vi Que eu vi ela Já lembrei De Die Ranger Porque tem aquela Aqui Acho que Kiba Dayo Que é a espada Do Kiba Ranger Ela também Ela não pagava De falar Vamos explorar Ainda mais A imagem Do Belial Para ganhar dinheiro Sabe O Kiba Dayo O Kiba Dayo Falando Do Belial Boa Muito bom O Belial do Belial Aparece também No Dido No Dido não No Z Aparece Não exatamente Ele vem na forma De Medalha mesmo A gente tinha comentado Em outro cast Não sei se você Acompanha Nossos casts A gente fez um cast Sobre O Zero E assim A gente comenta Que assim Todos os Ultras De Ginga Para cá Sempre tem um item De algum Ultra anterior Então em Orbe A gente teve Ele teve um item Do Belial RB também Teve um item Do Belial E agora No Zete Também teve Para o RB Me dar nervoso Sempre falam Que o RB Tem um catavento Beleza O Morfador do RB É o pior Que eu já vi Na minha vida inteira Também acho feio Pega aquele bagulho Lá Que parece ser Um bagulho De máquina De lavar E puxa E só isso Aquele motor De lancha Que você fica Puxando Até ligar Deixa eu tentar Voltar Ele puxa Aquilo do casaco Como se fosse Sei lá Um caderno Não fosse nada Mas o bagulho É grande Puxa do nada E solta Como que cabe Aquilo Aquilo mais tem Cara de sim De Kamen Rider Do que Transformador Deixa eu Voltar meu pensamento Aí assim Como tem item De Ultraman Que envolve O Belial É sempre O usuário Do Ultra O hospedeiro Ele perde o controle A gente pode ver Aí no Zete Que o próprio Haruki Teve que ter A ajuda do Zeto Para encaixar a medalha E eu acho Que na série Do Orbe Também Quando ele Usou a carta Ele perde o controle Ele é alguma coisa É que o Belial É o lado negro Do Ultra É o Darkseid Tipo o lado Sombrio Dos Jedi O Sith Praticamente Aqui no Zete O Belial Só enfrenta O monstro Que ele quer Não adianta O Haruki insistir Se o Belial Não está afim De cortar aquele monstro Ele não corta Só vou cortar Se eu tiver afim De cortar Tem aquele episódio Lá Acho que eu vim 22 Não sei Que o Zê Ele pega Vai Eu vou cortar Aquele cara ali O Barossa Ele fala Não, não Eu não estou afim De cortar ele Ele não usa Aí depois chega A Yoko E usa ele Tipo Ele faz Uma chantagem Você não quer cortar Ele porque você Não consegue Não é Não, não Eu consigo Ela vai e usa Tipo Não é Eu vou cortar Então vou usar Pronto Não Se o bicho Não quiser Não vai cortar Rapaz E é um show A parte E o Yoko Pega Pega No Sevenger Pega a adaga Pega o Como é que é? Bilyarock 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 Mas você tem Você acha que não Acho que não Porque assim A primeira vez Que o Barossa Aparece Ele usa Um monte De espadas Com o Treuzeto E aquelas espadas A gente já viu Em várias séries Dos Lutras Também Mas ali Já é uma coisa Dentro do universo Tatsukura Pegar o dublador De Gokard Pra botar Pra dublar Um pirata Sem Gokard De outra Que é Incrível A gente sabe Que indica Que restos Do Bilyar Conhecidos Como Devil Splinters Estão espalhadas Pelo universo E começa a série Com o Zero E o Z Combatendo um monstro Parece que estão Recolhendo Essas Devil Splinters E aí dá merda O Zero É mandado Pra outra dimensão E joga O O Ultra Riser O Z Riser E algumas medals Algumas espíritas Pra mão Do Zete Que vem combater O monstro na Terra E aí Aquele padrão O Ultra se funde Nesse caso aqui O Ultra volta A se fundir Com o humano Tem alguns casos Que o próprio Ultra Tem uma versão humana É o caso do Dido Por exemplo Ele se funde com o Haruki Que é membro da história Que a gente já citou Que é a força atual De defesa ali da Terra Nesta Terra No caso Do universo Ultra A gente não sabe especificar Quantas terras existem Né cara Essa terra Inclusive a gente desconflicta A terra do Ultra Kill Né Pelo episódio Que dá uma continuação De 50 Sei lá quantos anos depois De um episódio Lá do Ultra Kill Isso é bem interessante 54 54 E a gente conhece A equipe da história Então a gente conhece O Bakosan Que é o tiozão Que é tipo O mecânico Dos robôs Conhece a Yoko A Yoko E a Yuka E o Haruki E claro O Ribikura Que a gente já citou também Que é o Juggler O Juggler deve estar perdido No universo O Juggler deve ter caído Lá sem querer Ele falou assim Cara Que eu vou fazer a minha vida Né cara Vou fazer o que Que eu vou fazer É o bom emprego De capitão da história Mas demais Ele que é aquela bonsai Adoro bonsai Quem me conhece sabe Eu tenho várias E é maravilhoso Esse negócio E você lembra Que quando começou O Z Tinha meio que o boato De Será que esse aqui É o Juggler Ou será que ele é Apenas o Ebi Kura É legal isso Que a Tsuburaya fez Porque a gente Não tinha certeza Se era apenas O ator Voltando a uma série Ultraman Pra fazer um outro personagem Ou se era o mesmo personagem Agora em outra posição Né Não E quando ele apareceu Mesmo como o Juggler Até ficamos na dúvida Até na época A gente estava conversando Não lembro se era com O Eterman Se era com o Pioza Não lembro Quem que a gente estava falando Na época Eu estava conversando Porque eu fiquei assim Pô Será que foi só uma homenagem Ao personagem anterior Uma brincadeira De um episódio só Ou será que ele realmente Vai ter participação efetiva E aí ele começa A aparecer mais Né E você fica naquela dúvida Pô Será que o Juggler Ele vai ser o grande vilão E não Cara Porque Apesar de você ficar Sempre com o pé atrás Quando ele aparece E até quando ele aparece Trabalhando contra o Haruki De certa forma Ele está sempre trabalhando Pro plot fluir Pra história fluir Pra coisas acontecerem Da maneira certa Né Quando ele ataca o cérebro Mesmo quando ele ataca o Haruki Quando ele usa também O poder lá Que ele consegue também Um Zeturizer lá Tudo ele trabalha De uma forma Pra fazer as coisas funcionarem E ele Defende a equipe dele Né Até o fim O final também dele Sensacional Quando atiram nele Ele vira o Juggler Ele se revela Pra galera Cara Eu bati Eu fiquei de pé Bati palma assim Cara Eu sou fã Sabe Até emocionei Agora falei Puta personagem foda Verdade O episódio que foi revelado Foi quando aparece O Guido Né Quando ele aparece Aí ele revela Oficialmente Que ele é o Juggler E cita eventos Do filme Do Dido Isso é interessante também Então quer dizer Ah mas aí Atrapalha A gente falou muito No começo da gravação Aqui do cast Do episódio Não atrapalha também Você vai querendo Na verdade ver Como que eles se conheciam Porque o Dido Reconhece ele na hora Sim Verdade A gente tem uma propaganda Tipo Bicho agora eu quero ver O Guido Agora eu quero ver O filme do Zé Agora eu quero ver O Orbe Por causa do Juggler Agora eu quero ver Tudo Nossa senhora É É Ele vai Total Foram pouco Vamos falar a verdade Porque Até É que assim Todo episódio Tinha muita ação Tinha episódio Que já começava Na ação já Sabe Episódio assim E até o desenvolvimento De personagem Teve Foi legal Desenvolveu bem Teve episódio Do Bakussan Teve Lá com a filha Que também teve Referência também A outra aqui Você teve episódio Do Haruki Pai Bem forte Bem bonito Os episódios dele Eu lembro que na época O pessoal comentou Que ele poderia ser Um Ultraman O pai dele É O próprio Bakussan Também Todo mundo achava Acharam que ele era o Astra Acharam que ele era algum outro E acabou não sendo ninguém Ou o próprio Hikari O Hikari Que é o Ultraman Que criou lá Os transformadores Os Z-Riser Ultra-Riser Etc E aí você tem Também o desenvolvimento Da Yoko Que também é A puta senpai Do Hikari Tem até um crush Entre os dois Os dois Especialmente também Que eles se gostam Mudava pra ter falado Muito mais deles Né cara Porque tinha episódio Que eu não queria ver Porrada Eu queria ver mais Sobre a história Do Zete Na Nebulosa Na MC38 Eu queria ver mais Sobre o Haruki Com a Yoko Sabe Eu queria ver mais Deles assim Em alguns momentos Né E a própria história De cara Eu nunca fiquei Eu nunca fiquei tão Acho que nunca fiquei Eu tô errado Eu falo muito já Como sempre né Bet Sem ponto final Né Mas assim Fazia tempo Tão interessado Numa equipe Como eu fiquei Na história Depois do final Da série No episódio 25 Quem subiu A hashtag Pra 50 episódios Foi a própria Tsuburaya Pois é Eles próprios Já levantaram Lá Falando Que o público Quer ver Parece que Tinha começado No Japão Alguns fãs Começaram Aí eles Viram E começaram A levantar Também Tipo Vocês querem Mesmo É levantar Gente Bora levantar É meio Bora levantar Mesmo né Tipo Vocês querem Mesmo Vocês acham Legal É quem sabe Desde Mérios A gente não tem 50 episódios De Ultra Sim Mas ó Teve um caso Recente como Orbe Que teve uma Segunda série De tão legal Que foi o Orbe Também Talvez O Ginga Também teve Meio que uma Segunda temporada O Ginga Victory Não porque O mais recente Foi o Orbe Exatamente por ter Tido muito sucesso Se não me engano Posso estar falando Alguém de besteira Nosso podcast É um papo De bar Não é nada Jornalítico Mas eu li Que teve isso Na época Que teve Seu sucesso O Orbe Foi por isso Que teve o Orbe A origem É o Orbe Ele tem Três séries É o Orbe Acho que o Fight Orbe Se eu não me engano Que é os curtas Além do filme Também né E o Orbe Além de ser a série Dos 50 anos Ele estabeleceu Esse padrão De 25 26 episódios Que é até Melhor De certa forma Dá pra trabalhar Melhor É porque O Ginga O Ginga Acho que a primeira Parte do Ginga Foi 12 episódios Ela tinha sido Um teste Pra ver se funciona Funcionou Ah então Vamos no outro ano No Ginga S Fazer mais um pouco Pra fechar A temporada Tem um detalhe Também das medalhas Aí cara Quando ele usa Pra fazer a Alpha Edge Ele geralmente Ele usa Ultraseven Leo E Zero Se eu não me engano É isso? É Seven Leo Zero É Dá a sequência Ali da Dos discípulos Seven Leo Zero E ele depois Praticamente É Tem essa questão Aí também Esses detalhezinhos Também Que a gente Acaba vendo Esse Ultra Ele é um Outro adolescente Porque é É novo É praticamente Isso Tinha um detalhe Na Tokunet Que o pessoal Aquele pessoal Muito Do fandom Que só ficava Vendo Ultraseven Fala Vai Porque esses Ultras novos Eles demoram Pra se transformar Enquanto ele se Transforma Um monstro Destrói a cidade Logo no primeiro Episódio De Zeto Ele já Desmistifica Isso Vai me desculpar Já quebra A sua Inclama disso Tem que levar Três tapas Na orelha E um chute No prazer Demora Fazendo pose Explodindo coisa Atrás Pro cara Poder ir pra Porrada Gente A demora Faz parte Do Tokusatsu Né gente Em Super Sentai Leva muito mais tempo Pra montar um robô O monstro Já tinha acabado Com tudo Até montar um robô Exatamente Tem que avisar Que se transforma Em um milésimo Segundo É o próprio O próprio Zeto Fala que dentro Da dimensão O tempo Passa diferente Do tempo Da terra Né Ah uma coisa Legal também Que o Zete Além disso O Zete Ele também Vem na Tamanho padrão De humano Né cara Ele fica nessa forma Exige mais dele Então ele fica Poucos segundos Aí No tamanho Nosso tamanho Né Por assim dizer E algo Que não Acontece Já faz Um tempo Também Não era Não lembro De usarem Muito Esse recurso Ele praticamente Toma uma pastilha De nanicolina Né É praticamente Quem usou Esse recurso Foram poucos Ultras Que usaram Esse tipo De recurso Eu lembro De um episódio Do Ultraman Gaia Há uns 20 anos Atrás Que o Agul Ele invade A base Aérea da Shig Pra hackear Os dados Do esquadrão E tanto ele Como o Gaia Eles lutam Em tamanho humano Dentro da Base Né Que a base Deles é tipo Um Igual a base Da Shield Né É uma fortaleza Voadora O Tiga Também Tem um episódio Que ele luta Em tamanho humano Né O precursor Disso é o Seven O Seven Foi o primeiro Acho que o próprio Primeiro Ultraman Também já lutou Nesse tamanho Se eu não me engano Nem do Ultraman O primeiro Acho que não Assim Na minha cabeça Eu achava que Eles lutando No tamanho humano Eles não gastavam Tanta energia Só que é o contrário Eles O tamanho original Deles Que é Mais de 30 metros A energia Tende a Continuar normal Vamos dizer assim É os 3 minutos No nosso tamanho A energia Passa Mais rápido Quem tinha muito Domínio disso Era o Seven No final A gente tem aquela Acelerada de plot Que sempre tem O secretário O diretor Aparece Substitui Storage Aparece também Uma cientista Acho que é Yuki Mó FDP Da porra Eles querem Eles querem Liberar o tal Do raio D4 Que também É de um monstro Estudaram E você percebe Que ela deu Uma evoluída Também nesse sentido Claro O cérebro Acaba tendo Envolvimento Além de criar Medalha Ele troca Também de hospedeiro E acaba pegando O próprio secretário Depois a Yoko Mas assim Eles vêm com Um novo Ultimate Robô No final Que é um O Troid Zero Eles praticamente Criaram ele A pseudo Semelhança Do Tramem Zero É ele Assim De todos os hospedeiros Do cérebro Eu acho que a Yoko Foi a que mais Interpretou Você vê ela Totalmente Como o nosso convidado Diz aí Totalmente insana O olho vermelho Gritando Não Enlouquecida Pois é Era o que eu queria Talvez Será que não é isso Será que Ela não fica assim Entre aspas Mais interpretativa Porque a gente Conhecia mais dela Porque o cérebro O comandante lá Não conhecia muito Não era muito apegado Mas a Yoko sim A gente conhecia ela Desde o começo Sabia tudo dela Então a gente Quando eu vi ela Completamente louca Insana A gente falou Tá diferente essa mina aí Mas o cérebro A gente nem sabia Quem era Mas as caras Tinha uma carisma O outro era mais discreto Também Ele enlouquecia Em certas horas Tipo dava umas ordens Doidas Tava mais contido Tava mais contido Não E nessa hora Brilhou a estrela Da Da Himamatsuda A gente Que faz a Yoko Ela se destacou Demais A construção Da Da personagem Foi uma coisa Que eu gostei bastante Aliás Não só dela Mas da Yuka Também Vamos destacar Aqui O crescimento Da personagem A gente vê Que a Yuka Não é só aquela Personagem bobinha Ela tinha ali Você via o interesse Dela Em dissecar Os monstros E a força Da Yoko Também Teve a força Da Yoko Teve O porquê Daquela Construção Daquela força Da Yoko Que culminou Nesse momento Que ela tava Completamente Insana Completamente Entre aspas Possuída Olhei e gritei Que atriz É que eu lembrei Da cena dela Tentando dissecar O É o Juggler Posso pegar um cabelo? Falem Em Juggler De final Que final Foda O Juggler Não consegue Mais transformar Nenhum monstro O Zete Também tá Ferradaço E aí Vai Eles dois E também O Bakosan Cada um No Robô No Indon No Sevenger Nossa Quando o Bakosan Chega com o Sevenger Tipo Nossa Foda E sim Ultra Essa parte Porque os três É um papoada Pra salvar Yoko E eles estavam Conseguindo até então Tava indo Pra caramba Gente Sabe Muito legal Aquela cena Dos três Indo pra batalha Final Né Cara Aquela cena Em que o Zeto Ele tenta Atacar Acho que é Destrutos Quando ele tenta Acertar o raio E ele cria Aquela Terceira Quarta Parede Que o próprio Zeto Tá falando Com o Haruki Tem aquela Todo aquele lugar Vermelho Ali é uma própria Referência Do último episódio Do primeiro Ultraman Quando Ele tomba E o Zoff Vem e busca Ele Não São várias Referências Inclusive A própria referência Quando Eles se fundem Também Tem muita referência Cara Isso é muito legal A gente tentou Não dar O spoiler Que o primeiro Ultraman É derrotado Pelo Zetom No último capítulo Um spoiler De 55 anos Esse spoiler Pode Pegar nada Essa pessoa Não viu Em 55 anos Agora Eu acho que O Haruki e a Yoko Formaram uma dupla Muito boa Tiveram uma excelente Química E a gente vê Crescendo O relacionamento Deles ao longo Da série Até aquele Último capítulo Eu fiquei torcendo Para eles ficarem Juntos Mas a gente sabe Que não tem como O hospedeiro Dutra Ficar aqui Na terra Ah Mas depois De um filme Futuro Aparecer os dois Casados Cara Sempre acontece Tá aí O Tínica O Enes Essa química A gente via Do elenco Todo Vendo A gente Acompanhando As redes sociais Dos atores Você via Você via Que eles Que tava legal Aquilo ali É Foi um elenco Bem coeso Eu Eu gostei bastante Muito bom E como o Tín ia falar O Zete vai embora Aquele finalzinho Despedida ali Pra salvar Outros universos Outros seres E a gente fica Com duas certezas No final dessa série Além dos monstros Que vão aparecer Tudo de novo Na próxima série Com certeza Mas se caso A gente vai ver O Zete no mar E que o Jugger Vai aparecer de novo Com certeza Não era bem essa Era uma cena antes Depois que ele derrota E ele dá aquela partida E todo mundo Fica olhando Aí ele dá Dois, três Voos Assim E ele cai Ah sim Essa é a parte Pastelão Do final Obrigado Vamos falar de outra manzete Aí por mais episódios Com certeza Né cara Mas é legal que Essa Assim como a gente Gravou de now Qual que é a melhor Parte da série Pra você Eu vou começar Exatamente Com o Cedinho Ele vai Eu esqueci o nome Do golpe agora O raio mesmo Que ele tá em linha reta E todo mundo Tá torcendo por ele E o Destruto Tá segurando aquele raio E do nada O raio Deixa de ser Uma linha reta E ele forma o Z E acerta Aquilo foi épico Simbólico Simbólico Repi Só de lembrar Pra menzobo Menzobo Tipo chamando ele Pelo nome Depois Chamam ele De senhor Zeto Não tem Tem o que explicar ali É Sentimento mesmo Essa cena também Tipo Desde o primeiro episódio A gente escuta a frase Me chame pelo meu nome Fale meu nome Aí chega no último episódio Ele literalmente fala isso E todo mundo começa a gritar O nome dele Pra tipo Dar força Então tipo Foi muito Simbólico Com certeza Simbólico E você Qual que foi a melhor Parte da série Pra você Então Eu queria Três coisas A primeira É a aparição Do Do Delta Rise Claw Do Da Gamma Refeature E do Delta Rise Claw Pra mim São as formas mais bonitas E mais poderosas Esse momento Dessa batalha final Também É um negócio Que me arrepiou Só de lembrar E o outro Outra coisa Que eu queria sacar É Lá pelo meio Da série O Haruki Ele entende O momento dele Enquanto Hospedeiro do Zeto E isso você percebe No momento Em que ele chama O Zeto Porque ele fica Com cada vez Mais vontade Cada vez mais sangue No olho Você percebe Cada vez que ele fala Uru Torama Zê Ele fala aquilo Com mais vontade Que eu acho Que foi colocado ali Com uma maneira simbólica De falar Ó Entendi minha missão É isso Osso Como é que tá A situação no Brasil Tá Osso Você Bete Conta a melhor parte Da série Olha Tem tantos pontos altos Que é até difícil Destacar um só Mas Um que eu acho É Quando foi revelado Que o Ebicur Era o Juggler Juggler E o papel Que ele exerce Na série toda Que nem vocês Já destacaram aí E outro É um momento Do episódio final Desculpa Se eu der algum spoiler Vou tentar Não dar Mas A transformação Né Do Né Que o Haruki Tá com a Com a Yoko Né Pra transformar Né A transformação Do Aquela Aquela cena Não sei porque Ela me lembrou muito Uma cena Da viagem De Chihiro Não sei se alguém Assistiu aí Mas Eu achei tão emocionante Quanto Assim E me lembrou Esse momento Não sei se Né Quem assistiu Ultramenzito Assistiu Viagem De Chihiro Também Não sei se vai Lembrar Mas Me deu Essa Mesma emoção Também A parte do dragão Né Exatamente E você Nara É só que a Maior parte Da série Do Tramenzito Pra você Você que veio Lá do Ultra Opa Do Ultra O que Me marcou Bastante Foi ali Logo Mais pro Começo Ainda No episódio 11 Quando ele Enfrenta O Red King E Percebe No final Do episódio Depois De destruir O Red King Que ele Estava Protegendo O Ovo Do Filho Né Digamos Assim E que No episódio Seguinte No 12 O Haruki E o Zet Não conseguem Nem manter A transformação Por causa Da dúvida Que surgiu No coração Do Haruki Por estar Enfrentando Os monstros E Antes ele Via É um monstro É inimigo Tem que ser Derrotado Mas ele Viu que O monstro Não é por Ser monstro Que ele é Inimigo Então Eu acho Que Essa resolução Que dura O episódio 12 Até ele Ter certeza De Para que Ele luta E o Sentido Daquilo Eu acho Bem marcante Ali no início Da série Show E você Iozin Cara Para mim O melhor Momento Da série Foi justamente Quando a série Eles deixaram De Trabalhar Na storage Foi no episódio 22 Que tipo No 21 Eles são Meio que Desemitidos A storage Termina Aí no 22 Eles começam Tendo uma vida Comum E tal Tá lá O Haruki E a Yoko Tá no encontro Depois eles Encontram A Yoko Com o Bakusan Fazendo meio que Panfletagem Do Savager Aí depois Esse episódio Você começa A sentir Mas tá Diferente Esse clima Eles não Tão Atuando Na storage Não estão Deutando monstros Eles estão Só Eles mesmos Parece um episódio De Final Assim De série Aí chega No final Do episódio Aparece outro Barossa Aí tipo Vamos usar O Seven De aqui Aí você fica Gigante Aí tem aquele Momento Que a Yoko Usa O Belialox Cara Pra mim Esse foi Um melhor Episódio Da série Disparado Do começo Até o final Foi o episódio Que eu achei Tipo Com o boca Aberto Meu Deus O que tá acontecendo Aqui Nossa senhora Que da hora Ah foi muito Bom mesmo Esse episódio Aí Até aquela Arrepiada Né gente Fiquei arrepiado Umas duas vezes Acho que foi nesse Último episódio Cara Você é louco E Foi o único Momento da série Que eles não usam O uniforminho Da story É verdade Sim Verdade Verdade E Bom Pra mim Gente Assim Claro Tem aquele Pôr do sol Maravilhoso Condido Com O Zero E com O Zete Né Pra porrada Foi lindo Mas eu não sei Porque eu gosto Bastante De quando ele Pega As splinters As medals Do Diga Do Guy Do Dining O Gamma Feature A primeira vez Que ele pega Essa forma Que é o Doutor Estranho A galera brincou Na internet Doutor Estranho Dos outros Eu gosto muito Porque é uma luta À noite Se não me engano Então É uma forma Diferente Pelo menos Eu não lembro De ter visto Algum aparecendo De ver um Tralutano Sabe Daquela maneira Então eu gosto Bastante Daquele episódio E assim Eu também Me emocionei muito Quando aparece O pai do Haruki Que é o episódio Que o Nare citou Muita coisa Boa Nessa série Vou revê-la Muitas vezes A gente fica torcendo Pra ter mais Realmente Tem série Que acaba Que você não pode Acabar Não acaba Pelo amor de Deus Me dá um pouco Mais E esses episódios Talvez sejam Os meus preferidos De toda série E De novo Eu sempre falo Isso nos Topocast Bete Episódios Já falei Isso aqui Já uma vez Mas não dá Tem que parar Só lembrando um detalhe Que esse ano Vamos ter Ultraman De volta Na TV brasileira E o que me chamou Atenção Quando O Reterman Anunciou na Loading Os Ultramans Que ele falou assim Ah e a gente não trouxe Ultraman Z Porque não estava disponível Dando a entender Que eles tentaram trazer Certo Já que ele colocou No pacote Boa pegada Para quem não sabe Quem não sabe Eu duvido muito Mas alô De um canal novo O Reterman Com o Anderson Abraços Ele anunciou Dez séries de Ultraman Até a última Que é o Targa Pularam o X O X não veio Tentou algumas antigas Ultraman Ultraseven A igreja de Ultraman Ultraman Léo Ultraman Léo Que é inédito Aí tem o Orb Orb Origins Tem o Targa Que é o último O B.U.D. Tem mais alguma coisa Não lembro agora O Mebius Que é excelente também O Ginga O X O Ginga O Ginga Foi citado Acho que o Ginga Ele não anunciou O Ginga O Ginga S E o X Ficaram de fora Quem sabe Eles apareçam também E agora O Z Fechou E se der certo E vai dar certo Ultraman Na Lourde A gente vai ver Z Provavelmente dublado Em breve Na Lourde Então fica aqui A torcida Pra que tudo dê certo Ai tomara É pra essa fase nova Tomara Eu também Zé Zezinho Como a Thalita fala Zezinho Pra fechar aqui Vamos lá Nares Faz o seu jabá Por favor Meu amigo Meu sócio Aqui já praticamente Opa Valeu aí Começando mais um ano Aqui participando Do TocoCast Agradeço sempre O convite Pra quem quiser me acompanhar No Supahiro Nas redes sociais No Twitter No Instagram Também no canal No Youtube Vídeos agora Com mais frequência E toda segunda-feira Ali por volta Da hora do almoço Tem o Tokusatsu Em um minuto Ou mais Falando do passado Presente Futuro Tudo o que interessa A gente aí Nesse universo Maravilhoso Ano passado Eu já disse Que 2020 Foi ano do Tokusatsu 2021 Vai ser ainda mais Pô Com certeza 2022 Pode ser uma bela sequência E ozen Meu cheiroso Meu lindo Insano Espero que você possa Participar de muitos TocoCast Esse ano E que a gente possa Participar também Lá sempre que você Precisa do canal Inclusive o Yozen Fez vários reviews De Ultraman EZ Tá lá no canal Do Supah Yozen Tem o Gil lá também Tem o Supah Nando Incrível Tem o quadril Também participa Vão lá acompanhar Que esses reviews Estão bem legais Se você não viu a série E teve coragem De ouvir até aqui Então fica a dica Assiste o episódio Dois episódios ali E corre pra ver o review Que tá muito maneiro Faz um jabá Eu já fiz um jabá Aqui praticamente Então gente Se você tava escutando Esse podcast Se você não me conhece Passa lá no YouTube Que é Superiose Em que eu faço uns vídeos Sobre fatos e tal E eu moro no Japão Então sempre tem Algum videozinho na loja Mostrando as coisas Que ninguém pode comprar Nem eu Porque eu não tenho dinheiro Mas quem quiser ver Pra babar um pouquinho Junto comigo E ficar insano Vendo aqueles Brinquedos maravilhosos Que nós sempre vemos Eu compro só Os do Soja E de Jabarende É só gente A galera Acho que Se você mora no Japão É fácil Pra comprar tudo Que tem lá Não é caro Lá também É caro É caro Eu bem sei Ele faz do Guido Duplo Faz pra você Passar vontade Daqui Pra ele Passar vontade De lá É né Eu não posso Ver sozinho Eu não posso Ver aqui Deve ficar Nossa senhora Olha isso Que da hora Isso aí E pra quem quiser Acessar o Tokusatsu.com.br No Youtube Bete Como é que vai fazer É só digitar na busca Tokusatsu TokuCast Que aí você vai encontrar Todos os casts anteriores Vai encontrar o TokuCast TV também Isso aí Sempre tem um videozinho De vários ali Que a gente soltava pra vocês Que nos acompanham Pra nos acessar no Instagram Tokusatsu.br Facebook Facebook.com.br Tokusatsu.com.br E no Twitter? No Twitter Arroba Tokusatsu Chupa Toei Porque depois desse Ultramenzete A Toei tem que ganhar Um Chupa Toei Conjunto Que em comunidade Todo mundo junto No 3 Beleza? Vamos ver se o TV Vai ferrar a gente agora 1, 2, 3 1, 2, 3 Chupa Toei Galera A gente fica por aqui Fica com o Edim Assista o Ultramenzete De novo Grande abraço Um ultra abraço Na verdade Um ultra abraço Outra falou E um ultra deu A edição deste podcast É feita por